Na capital, na madrugada de sábado para domingo, quatro pessoas perderam a vida em um grave acidente na via expressa, bem pertinho da ponte. Um Peugeot 308, que vinha do centro da capital em direção a São José, perdeu o controle, invadiu o canteiro central da rodovia e atravessou para o lado contrário, atingindo de frente um gol que seguia em direção à ponte. O impacto foi tão forte que o veículo capotou. Dentro dele estavam o motorista de aplicativo, a passageira, empresária Mariana de Abreu Bastian, de 41 anos, e o filho dela, de apenas 4 anos de idade. Os três morreram no acidente. A quarta vítima foi o motorista do Peugeot, que causou o acidente. Segundo informações, ele estava alcoolizado. Outras duas pessoas que estavam no carro com ele foram encaminhadas para o hospital.